Estamos aqui na Shopping Farol, a loja Black Silver, do popular Luiz Medeiros, essa figura que a gente conhece de longa data, que vai dar uma declaração agora. Fala aí para nós Luiz, tua experiência fora do país, tua vivência em outros mercados, qual é a avaliação que tu faz do Shopping Farol hoje aqui na nossa realidade de Tubarão? Eu acredito que o Farol Shopping não deixa a desejar para nenhum outro Shopping, não só no Brasil, como no mundo. Uma mega estrutura, lojas de grande porte, cinema, praça e alimentação, e você na realidade pode encontrar de tudo hoje aqui no Farol Shopping. A expectativa é grande, realmente o público está demonstrando isso, vindo nesses três dias já desde a inauguração. Realmente o número de pessoas que vieram até o Shopping foi realmente bem grande. Demonstra que o público realmente está gostando das falações e do próprio Shopping em si. Você mantém ainda a loja na Garopaba? Sim, temos duas lojas na Garopaba, uma na entrada da Praia do Mosa e uma no centro de Garopaba. E essa é a nossa terceira loja. Em referência ao público, você tem notado qual é a frequência do público no Farol Shopping hoje? A classe predominante, o que você tem percebido aí? Nos últimos três dias, nesses três dias desde que a gente abriu, na realidade veio todo mundo, né? É isso mesmo que nós queremos, né? Tanto do público feminino, masculino, da região, não apenas de cobalhão. E de todas as classes, realmente, dentro do Shopping tem oportunidade para todo mundo, né? Para aquele que gosta de comprar um produto mais em conta, desde a pessoa que gosta de comprar um produto mais sofisticado. Você provavelmente não deve ter observado, mas a gente que está atento a essas coisas, né? Por ser uma emissora voltada para a questão ambiental, nós temos percebido algumas falhas na questão da infraestrutura do shopping, na questão de lixeiras, na questão da limpeza em si. É evidente que isso é um período inicial, mas a gente já percebe isso e preocupa bastante, porque realmente são quesitos que não se pode deixar para trás num empreendimento desse porte. Com certeza, acredito que é importante até a observação de canais como o seu, de salientar essa importância, né? Mas acredito com certeza que também o shopping deve procurar resolver essas questões. Obrigado, Luizinho. E eu por ter um abraço.